Oi pessoal, mais um vídeo pra vocês aqui no canal, sejam muito bem-vindos, quem não me conhece meu nome é Patrícia, mas pode me chamar de Pathy, tá pessoal? E o vídeo de hoje, gente, ele é voltado para as tentantes e ele é uma continuação do outro vídeo que eu tinha feito sobre inidação, tá bom? É que tem muita coisa ainda a ser explicado, porque esse assunto sobre inidação é um assunto que abrange muita coisa, gente, e é um assunto muito importante pra quem tá tentando engravidar, então a gente vai esclarecer nesse vídeo algumas coisas, no vídeo anterior que eu fiz sobre inidação, eu havia falado da diferença do tipo do sangramento, ele foi mais voltado pro sangramento da inidação em si, aonde eu diferenciei do sangramento da menstruação, sangramento de escape e o sangramento de inidação, foi tudo explicadinho lá, quem não viu esse vídeo ainda, gente, eu vou deixar aqui no final depois, tá? A hora que acabar o vídeo vai aparecer na tela final pra vocês, quem não viu ainda, assista esse vídeo que é muito importante, tá? E agora eu vou falar nesse vídeo pessoal pra vocês, é mais voltado sobre sintomas, porque como eu falei pra vocês, eu tive inidação, inidação todas temos, né, quando engravidamos, mas eu tive todos os sintomas, inclusive eu tive o sangramento também, tá? Eu já falei no outro vídeo sobre o sangramento, mas eu não falei pra vocês sobre os sintomas, pessoal, e os sintomas é muito importante, a gente tem que estar sempre atento ao nosso corpo, porque o nosso corpo ele fala bastante com a gente, ele dá sinais, então se você estiver atenta, você vai saber o que tá acontecendo com você através desses sinais, tá bom? Começando pelos sintomas, sem muitas delongas, os sintomas, eu vou relatar aqui pra vocês pessoal, sintomas que eu tive, e o primeiro sintoma de todos, gente, que chamou muito a minha atenção, antes mesmo de eu ter certeza que tava grávida, foi, é, eu senti muita dor no seio, gente, mas não é dor no seio inteiro, assim, sabe? A dor era focalizada no lugar só, era no bico do seio, gente, era uma coisa impressionante, era uma sensibilidade, aquela coisa de você entrar pra tomar banho e cair a água do chuveiro já dói, sabe, você já sentia aquele incômodo, assim, o sutiã, às vezes, parecia que tava machucando, incomodando, parece que ficava roçando, doía, é uma dor diferente de quando a gente tá pra menstruar, porque quando a gente tá pra menstruar, a gente fica com as mamas totalmente dolorida, inchada, é quase igual, né, gente, se for ver os sintomas, mas a diferença, pra mim, pelo menos, foi que não foi na mama toda, tá? Foi somente no bico mesmo, que eu senti mais. Depois do que eu passar dos dias, depois que já ocorreu, é, de eu ter feito o exame, que eu já tinha pegado positivo, aí não era só o bico, gente, mas o bico continuou doendo mesmo, tá? Doía bastante. Só que daí começou a doer o restante da mama também. Mas antes de eu ter pegado o meu positivo, o que eu senti foi isso, tá? Foi mais no bico do peito. Então, se você tiver com dor no bico do peito, gente, e estiver achando que tá grave, você fica esperta, tá? Que é um sintoma, sim, da anidação. Outro sintoma, gente, é a dor de cabeça. Aí vocês vão me falar assim, Patrícia, mas quando tá pra descer pra mim, eu também sinto dor de cabeça. Eu também sinto, gente, eu não sou diferente de vocês. Eu também sinto dor de cabeça quando tá pra vir pra mim. Mas a diferença, gente, tava numa dor que ela não era, assim, uma dor insuportável, tá? É uma dor de cabeça fraca, digamos assim. Mas ela era constante, gente. Parecia que ela tava ali, assim, o dia todo. Eu deitava, acordava e a dorzinha tava lá me incomodando. Era uma coisinha muito chatinha. É uma dorzinha bem diferente, tá? Pelo menos, pra mim, foi assim, tá, pessoal? Que fique bem claro. Outra coisa, gente, cólica. Eu sentia cólica e eu não sou a de sentir muita cólica, gente. Eu sinto, assim, uma cólica bem fraquinha um dia antes de vir pra mim. Só isso. É um dia antes e depois já não me dá mais nada. É bem fraca mesmo. E, gente, é incrível, né? Acho que faltava, o quê? Mais de uma semana pra descer pra mim, gente. Faltava bastante tempo. Acho que uns 10 dias antes da data prevista começou aquela cólica. Parecia que todo dia ia descer pra mim. Parecia que todo dia ia descer pra mim. Não era uma cólica forte, gente. Mas era uma cólica mediana, digamos assim. De média pra leve. Mas o que me incomodava, gente, é que tava todo dia doendo. Todo dia eu sentia aquele incômodo. E aquelas fisgadas, sabe? Por baixo, assim, debaixo do pé da barriga, que o pessoal fala, né? Eu sentia umas fisgadinhas ali que parecia, às vezes, até a tal da tremidinha que o pessoal fala. Que a sensação, ela é assim mesmo, gente. Ela parece uma tremidinha que dá, sabe? É como se fosse uma câimbra. Que dá bem embaixo, assim, no pé da barriga mesmo. Bem no comecinho. E junto dava essa cólica. Então eu ficava, nossa, mãe, tá muito cedo pra dar cólica em mim. Estranho. Aí passava outro dia, de novo, aquela cólica persistente ali, né? Daí eram outros sintomas que eu tive também. Deixa eu ver se eu me lembro mais de algum sintoma aqui, gente. Dessa vez eu não anotei, não. Estou falando de cabeça mesmo. Mas, ah, gente, sonolência. Meu Deus, como eu senti sono, gente. Eu tava... Mas aquele sono que te pegava, assim, do nada, sabe? Quando você parece que você tá com um pique, você tá lá fazendo serviço, limpando sua casa, fazendo suas coisas. Aí do nada batia aquele sono e me parecia que eu tinha tomado maracujina, sei lá, qualquer coisa desse tipo. E é aquele sono que quando eu vi eu tinha que deitar e dormia. Quando eu vi eu já tava dormindo pros cantos. Aí foi outro... Outros sintomas que eu tive também. E, gente, eu tive uma aversão também a cheiro de coisas, assim, que normalmente eu amo. Que é cheiro de churrasco. E eu lembro que a minha cunhada até brincou com isso, né? Hoje em dia a gente até brinca com esse assunto. Mas a gente tinha saído pra pescar e tal. A gente foi acampar, né? E a gente sempre faz churrasquinho, né? Todas essas ocasiões, assim. E esse dia não foi diferente, gente. E assim que eu cheguei eu não sabia que eu tava grávida ainda, né? Era muito cedo, não tinha nem como saber. Mas foi um dos sintomas. Pessoal, eu senti o cheiro do churrasco, sim. E geralmente eu era doida por causa de churrasco, né? Mas me embrulhou o estômago de uma certa forma, gente. E o negócio não descia. Eu falei, gente, eu não quero churrasco. Acho que eu não tô bem pra comer hoje, não. Mas, tipo, até então, nem pela minha cabeça passou que eu estivesse grávida. Apesar de eu estar tentando e tudo, né? Eu já vinha tentando um tempo. Mas, gente, sai quando um passo pela sua cabeça. Eu achei que foi só daqui, de repente, meu estômago estivesse ruim, alguma coisa assim. E, por fim, eu já estava grávida aquele dia. Então, gente, são sintomas, assim, atípicos. Uns sintomas que talvez sejam parecidos, sim. Seja parecido, gente, com a menstruação. Que seria dor de cabeça, as cólicas, um pouco de enjoo. Às vezes te dá um pouco de enjoo. Não precisa chegar a vomitar, gente. Mas, às vezes, parece que não caiu bem, sabe, o que você comeu. É uma coisa meio estranha. Essa tremidinha na barriga, sabe? E a dor no seio, como eu falei, né? Acho que 90% das mulheres, quando estão pra menstruar, tem essa dor no seio. Gente, mas não é o seio em si. Pelo menos pra mim. Era o bico do seio. Tanto é que, até hoje, quando eu tô pra menstruar, meu peito todo, meu seio inteiro fica dolorido. Não pode nem tocar, que parece que linche, fica grande, né? Fica dolorido. Mas, você apertando o bico do seio, pra mim, tava tudo ok, tudo normal. E não era o caso, quando eu tava tendo unidação, né? No caso, que eu tô relatando pra vocês, pessoal. Isso daí foi sintomas que eu tive. E que eu sei que acontece, sim, com a maioria das mulheres, tá? Mas, eu já vi relatos, pessoal, de outros tipos de sintomas totalmente diferentes das mulheradas. E, por isso que eu falo, sempre escute o seu corpo, tá? Porque cada organismo é de um jeito. Pode ser que você passe por isso e tem esses sintomas. Tem muita gente que, é claro, que engravida passa pela anidação. E todas as grávidas passam pela fase da anidação, tá? Não é uma ou outra que vai ter. Todas as grávidas passam, sim, pela anidação. Mas, gente, não são todas que vão perceber, digamos assim, esses sintomas. Talvez passe despercebido, você nem saiba que tá grávida e vai descobrir lá na frente depois. E pra você tá tudo bem, tudo ok, você não sentiu nada. Mas, pra aquelas que ficam ligadinhas, que conhecem o próprio corpo, sabem, digamos, detectar os sinais do corpo, com certeza, pra essas vão sentir, sim, gente. Porque eu conheço tão bem o meu corpo a ponto de saber quando eu tô ovulando e que lado que eu estou ovulando do ovário. Se é do lado esquerdo, se é do lado direito. Todos os meses, pessoal, eu sei. Eu sei, independente de tabelinha, da data certa que você coloca na calculadora do Google, eu sei no momento exato que eu tô entrando pra ovular. E de que lado foi também. Mas porque eu presto muita atenção no meu corpo, gente. Então, qualquer coisinha diferente, eu já sei. Isso aí é coisa que, é claro, que muitas de vocês, às vezes, nunca prestou atenção ou começam a prestar atenção daqui pra frente, sabe? Se permita se conhecer melhor pra você poder... Ah, pra você poder se ajudar, na verdade. Não mais se você tá tentando engravidar. Porque, às vezes, você vai lá, faz tudo cronometrado, né? Tudo certinho. Olha na calculadora do Google, joga lá a sua data que desceu pra você, pra você ver o seu período fértil, pra você ver o dia que tá ovulando. E, às vezes, gente, pode acontecer que o nosso organismo prega peça na gente, às vezes. Às vezes, você pode chegar num certo mês e simplesmente não ocorreu na data que você tava esperando. Pode ter atrasado um pouco, adiantado um pouco, mesmo você sendo regulada. Porque, pra mim, gente, eu sou super reguladinha. É 28 dias certinho. E eu comecei a prestar atenção que, às vezes, dependendo do seu estresse, dependendo do seu dia a dia, alguma medicação que você tenha tomado, gente, tudo influencia no ciclo da gente. Então, às vezes, eu reparei que dava diferença de um, dois dias durante a ovulação. Falava, nossa, era pra mim entrar pra ovular daqui uns três dias, mas eu já sentia que eu estava ovulando naquele dia. Então, eu já me conheço, eu conheço o meu corpo. Por isso que eu falo pra vocês, preste atenção nos sinais que o corpo dá, tá? Não é igual pra todo mundo? Não, gente, não é igual pra todo mundo. É claro que não, cada um tem o seu organismo. Mas, na sua grande maioria, esses sintomas que eu relatei pra vocês, algumas mulheres vão sentir sim. E quando você presta atenção nesses sinais, gente, juntamente com o sangramento da anidação, que também não são todas as mulheres que têm, pouquíssimas que vão ter, vão passar pelo sangramento da anidação. É um sangramento mais ralinho, é coisinha pouca, não é sangue vivo. Eu tenho um vídeo falando só sobre isso aqui no canal, gente. Quem não assistiu, assista no final, tá? Dá uma olhadinha lá sobre o outro vídeo sobre anidação, que lá eu explico certinho o jeito que é o sangramento. Mas, com relação, gente, As sintomas são esses que eu acabei de falar, tá bom? E, então, gente, deixa aqui nos comentários se você passou por isso, se você está passando por isso, o que você está sentindo, como foi a anidação pra vocês, caso você tenha tido sangramento de anidação, como foi o seu? Relate aqui, vamos tirar dúvida, vamos ajudar as tentantes, né? E por aqui a gente vai trocando várias informações, uma vai ajudando a outra, e que chova positivos, pessoal, nesse canal. Eu desejo tudo de melhor pra cada uma de vocês, eu desejo tudo de bom pra cada uma de vocês, tá? Que venha o bebezinho de vocês. Eu já fui tentante um dia, eu sei como é isso, gente. E eu sei que Deus é fiel, pra Deus nada é impossível. Não desista dos seus sonhos. Eu não desisti da minha filha, e hoje em dia ela está aqui. Cada vez que eu olho pra ela, eu sinto muita gratidão a Deus. Muita gratidão mesmo, gente. Vocês não têm noção. E é isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. Um beijo. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal pra ajudar a gente. Deixa aquele like, caso tenha gostado, tá, pessoal? Compartilha com alguém que você saiba que vai ser útil o conteúdo desse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos.